Aposentados e pensionistas do INSS podem comemorar. Saiu no Diário Oficial da União, está confirmado e aprovado para novembro e dezembro o pagamento do abono extra para todos os aposentados, pensionistas e beneficiários de prestação continuada que fazem parte do Instituto Nacional do Seguro Social. Meus amigos, minhas amigas que acompanham o nosso canal, sejam muito bem-vindos aqui novamente a mais um boletim informativo muito especial com a melhor notícia de 2022, uma surpresa o Instituto Nacional do Seguro Social confirma o pagamento de um abono extra para beneficiários do INSS nos meses de novembro e dezembro. O INSS já confirmou o pagamento do abono extra para este final de ano. Você vai acompanhar aqui agora comigo, eu vou trazer todas as informações referentes a esse abono extra a esse assunto que é tão importante para milhões de aposentados e pensionistas e vamos ver aqui quem são os beneficiários, quem são os aposentados que vão poder receber agora esse abono extra confirmado, pagamentos confirmados pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Então, o nosso boletim informativo INSS começa neste exato momento, já se acomode aí, pega a sua pipoquinha, o seu mate, o seu chimarrão, você que é gaúcho, senta no sofá para assistir, acompanha essa informação que é muito, mas muito importante mesmo. O INSS confirma o pagamento do abono extra, já compartilha esse vídeo aí antes da gente começar com as informações, compartilha, manda para o seu amigo, manda para a sua família aí, cinco amigos que precisam saber desse abono extra que é tão importante aí para os aposentados, tá bom? Vamos lá então, pessoal, o Instituto Nacional já confirmou o pagamento do abono extra para este final de ano. Vamos acompanhar quem são os aposentados que vão poder receber e esses novos valores liberados pelo INSS para aposentados vão ser pagos nos meses de novembro e dezembro. E também vamos acompanhar o calendário oficial para você descobrir em que data que você aposentado vai poder receber, tá bom? Olha só, põe na tela, novo abono extra do INSS para novembro. Neste próximo mês de novembro, terá início uma rodada de pagamentos referentes a um novo abono extra do INSS, pago a determinados aposentados e pensionistas do INSS. Veja abaixo quem recebe esse pagamento do abono extra do INSS normalmente. Olha só, nós temos aqui então, quem é beneficiário de auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte e auxílio reclusão. Pessoal, todos esses beneficiários vão poder receber agora esse pagamento do abono extra nos meses de novembro e dezembro. Portanto, entretanto, esse abono extra do qual estamos falando trata-se aí de uma nova parcela do benefício anual paga aos aposentados e pensionistas do INSS que receberam seus benefícios anteriormente esse ano de 2022, né? Quem começou a receber o benefício do INSS a partir do mês de maio de 2022 não recebeu o 13º salário ainda. Portanto, o INSS vai estar liberando esse abono extra do 13º salário em novembro e dezembro para beneficiários que começaram a receber benefícios a partir do mês de maio. Então, quem começou a receber a partir do mês de maio ficou sem as parcelas antecipadas do 13º salário e vão ter acesso a uma nova parcela extra que vai ser paga no mês de novembro e dezembro e também em parcela única, tá bom, pessoal? Então, esse pagamento vai chegar em parcela única para vocês, tá? Como eu disse para vocês, o benefício não vai ser pago para todos os aposentados. É exclusivo para os cidadãos que se aposentaram após maio de 2022 que ficaram sem acesso à antecipação do 13º salário cuja segunda parcela foi paga lá no mês de junho, tá? O abono extra, então, vai ser pago somente a esses novos aposentados. Então, quem já recebeu o 13º salário antecipado não vai receber novamente os pagamentos desse benefício. Vamos lá, vamos falar de informação importante, datas do novo abono extra do INSS. Agora, eu vou trazer para vocês o calendário oficial. Você vai conferir agora as datas de pagamento que vai começar em novembro, vai até dezembro. Então, presta muita atenção. Põe na tela. Calendário oficial de pagamentos parcela única do 13º salário do INSS em 2022. Temos duas colunas, a primeira para quem recebe um pagamento de até um salário mínimo e, posteriormente, vamos falar de quem recebe acima do salário mínimo por mês, tá bom? Então, nós temos aqui, final do benefício 1, vai começar recebendo no dia 24 de novembro essa parcela única do pagamento do 13º salário. Benefício final, NIS 2 no dia 25 de novembro, NIS 3 no dia 28 de novembro, NIS 4 no dia 29 de novembro, NIS 5 no dia 30 de novembro. Agora, pulamos para o mês de dezembro. NIS 6 vai receber no dia 1 de dezembro, NIS final 7 no dia 2 de dezembro, NIS final 8 no dia 5 de dezembro, NIS final 9 no dia 6 de dezembro e NIS final 0 no dia 7 de dezembro. Lembrando para beneficiários que recebem até um salário mínimo por mês, tá? Quem se aposentou a partir de maio recebendo mais de um salário mínimo por mês, temos aqui, então, benefícios finais NIS 1 e 6 vão receber juntos no dia 1 de dezembro, NIS 2 e 7 vão receber no dia 2 de dezembro, NIS 3 e 8 vão receber no dia 5 de dezembro, NIS 4 e 9 no dia 6 de dezembro e NIS final 5 e 0 vão estar recebendo também no dia 7 de dezembro para finalizar a rodada dessa parcela única do 13º salário INSS que vai ser paga entre novembro e dezembro para beneficiar os que se aposentaram a partir do mês de maio que não tiveram acesso, então, à antecipação desse pagamento do 13º salário, tá bom, pessoal? Informação muito importante aqui para vocês. Então, nesse próximo mês de novembro é importante que você preste atenção, Então, fica ligado que vai ter início a essa nova rodada de pagamentos referente ao abono extra do INSS que vai ser pago, então, para os beneficiários por auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, quem recebe aposentadoria, quem é pensionista, né, recebe pensão por morte, quem é beneficiário do auxílio-reclusão também, enfim, todos aqueles beneficiários que têm direito de receber o 13º salário e que já não receberam em parcela, nas duas parcelas lá que foram antecipadas entre maio e junho desse ano de 2022, né, esse pagamento do 13º salário vem sendo antecipado desde o ano de 2020, desde o ano que nós tivemos aí a terrível pandemia, e agora, então, finalmente o governo conseguiu achar um dinheirinho extra e um pagamento que vai poder ser liberado para esses novos beneficiários que não vão ser passados para trás, vão estar recebendo também esse dinheiro em parcela única, tá ok? Muito obrigado pela presença de vocês, mas calma aí, eu convido você a já se inscrever no canal, não saia do vídeo ainda, clica nesse botão vermelho escrito inscrever-se, porque é muito importante você estar inscrito aqui no nosso canal para receber todos os dias as últimas e as principais notícias e informações referente ao INSS, referente ao seu benefício, a gente traz aqui informações todos os dias, três vídeos por dia para você, aposentado, pensionista, se manter sempre muito bem informado com as últimas informações, tudo o que acontece no mundo aí dos aposentados e dos pensionistas, tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês, um beijo, um abraço, nos veremos no próximo Boletim Informativo INSS, tchau, tchau e até logo mais! Tchau, tchau!